Hoje temos uma visita internacional. Ora, pois, pois, estamos com Patrícia Ribeiro. Seja bem-vinda. Como você é linda. Tudo bem, Bela? Tudo ótimo. Olha, Patrícia Ribeiro é uma cantora portuguesa. Exatamente. É a primeira vez que vem para o Brasil, não? Não, esta é a sexta vez. Sexta vez, né? Sexta vez, exato. Aí sei que você fala assim, mas gente, o sotaque dela já está tão mais leve. Acho que é por isso, né? Porque Portugal também é um país que recebe muita imigração brasileira. Então, eu tenho muitos amigos brasileiros. Então, chega um ponto, já fala o português com o brasileiro, acaba já por ser como se fossem o sotaque brasileiro. Mais ou menos, é verdade. Agora, me diga uma coisa. Tem muita gente que te vendo agora no vídeo, que fala, gente, é uma mulher muito bonita mesmo, não é? E não sabe da sua história. É verdade. Sua história é uma história de vida, uma história de luta, mas uma história de grandes conquistas. Isso que eu acho muito legal, ainda mais em Portugal, que é um país super tradicional. Se a gente acha que aqui as coisas são difíceis, lá a situação é mais rígida ainda, né? É, é bem mais complicado. Até porque eu sou neta da oficial da Marinha. Portanto, já devo calcular como é que foi, de facto, toda a minha luta, toda a minha história. Porque eu sou filha de pais divorciados. A minha mãe, filha de um oficial da Marinha. Filha única, com uma educação muito rígida. Então, foi muito difícil para a minha família aceitar todo este meu processo. Toda esta minha transição foi muito, 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 muito difícil. Você, em casa, está querendo saber do que a gente está falando? Vamos para a matéria que você vai entender. Rodou. Talento, sucesso e fama. Essas palavras podem facilmente ser associadas a Patrícia Ribeiro. Essa é a minha loteria. Loteria do amor. Essa cantora portuguesa descobriu seu dom ainda na adolescência. Aprovada na seleção dos jovens cantores de Lisboa, Patrícia participou de diversos espetáculos, com os Onda Choque e Popline, grupos musicais adolescentes de muito renome em Portugal. Atualmente, Patrícia é uma das maiores estrelas de seu país. Os hits Lotaria do Amor e Zumba Sem Fim alavancaram o sucesso internacional da cantora, vendendo milhares de discos na Austrália, Canadá e a levando a fazer algumas apresentações na Suíça. Mas, ao contrário do que possa parecer, a carreira de Patrícia nem sempre foi trilhada só por bons momentos. Quem vê a loira no palco não imagina o que ela passou para se tornar a primeira cantora transexual portuguesa. Patrícia, na verdade, nasceu Nuno Miguel Nogueira Ribeiro. Seu rosto de menina e sua linguagem corporal eram vistos como uma fase pela família. Uma fase que passaria com o crescimento de Nuno. Porém, o jovem garoto nunca se sentiu de fato um garoto. Sentia-se sim uma mulher, presa num corpo que não era seu, um corpo de homem. Na pré-adolescência já tinha total consciência de sua condição. Se maquiava, vestia-se com roupas femininas e já namorava alguns meninos da vizinhança, esses que nem imaginavam se tratar de um rapaz. Já sua família só descobriu quando os garotos começaram a bater a porta procurando por Ana Rita, nome que ela mesma adotou na época. Rejeitada pela família e expulsa de casa aos 13 anos, a jovem não teve opção. Passou por inúmeras dificuldades, chegando até a se prostituir. O começo não foi nada fácil, mas o dinheiro a fez continuar. Entre um programa e outro, Patrícia acabou conhecendo um tradicional reduto gay de Lisboa, o bar Finalmente. Foi lá então que ela teve o primeiro contato com o universo transex. Decidida desde os 20, Patrícia só conseguiu fazer a cirurgia de mudança de sexo aos 28 anos de idade. Operada e em busca de formas mais femininas, a cantora caiu numa grande armadilha, o perigosíssimo silicone industrial. O silicone industrial é um produto que é usado para lubrificar alguns equipamentos e algumas coisas. Então, ele tem um custo muito baixo. Existe um substituto dele, que chama-se PMMA, polimetilmetacrilato. Um produto legalizado, mas que nada mais é do que um silicone filtrado e esterilizado. É autorizada a utilização em pequenas quantidades, para tirar uma ruga do rosto, um vinco pequeno, alguma coisa assim. E tem gente que usa, não existe autorização para usar no corpo, tem gente que usa no corpo também, em quantidades muito grandes. E o problema vai ser idêntico, a consequência é idêntica ao do silicone industrial. Ele chega às vezes aos pés. Você colocou na nádega, literalmente, você colocou na nádega, ele às vezes se localiza no abdômen, ele se movimenta bem para o abdômen. Ele vai para a perna, ele vai para os pés. O pé fica como se fosse um pé de elefante. Mas a Patrícia quando chegou, ela tinha colocado, não me lembro exatos quantos anos, mas bastante tempo. E estava exatamente com essa forma, com essa alteração de forma muito grande. E o rosto, aquele rosto que fica bolachudo, que fica com o rosto de travesti, você olha, até em mulheres fica. Com aquelas bocas, aquelas bocas exageradas, que as pessoas têm o costume de chamar de botocada, como se fosse com botox. Não tem botox nenhum naquilo. E aí ela chegou aqui tendo que resolver uma série de... Isso, retirar o silicone do rosto, retirar o silicone na nádega, fazendo, dando uma forma melhor. Foi retirada uma quantidade bastante grande e ela acabou depois ainda fazendo uma prótese para dar uma forma mais bonita. Sofrendo todas as terríveis sequelas causadas por essa substância, Patrícia teve de passar por uma cirurgia de 10 horas. E hoje ela está aqui para nos contar sua experiência. Saiba mais sobre a vida e carreira de Patrícia Ribeiro, agora aqui no Mulheres. Agora, revestindo aqui um pouco da história de vida da Patrícia Ribeiro, a gente vê que foi difícil. Não foi um momento fácil lá da sua adolescência até hoje. E aí você contava que foi mais complicado ainda do que a gente viu ali no vídeo. Começou com o silicone industrial, né? Eu acho que eu ao ver esta peça de reportagem fez-me reviver, voltar atrás no tempo e relembrar vários episódios que eu passei na minha vida. Porque, de facto, como dizem muito bem, Portugal é muito conservador. Foi uma luta muito grande, não só familiar, mas também na sociedade. E passei por... fiz também algumas loucuras. Hoje, com 34 anos, também estou mais madura, estou mais consciente, fiz algumas loucuras que me arrependo totalmente. E uma delas foi, de facto, a aplicação de silicone industrial no rosto e no corpo, que eu deixo um alerta também para todas as pessoas que estão a passar por um processo de transição, para que procurem os profissionais da medicina, não cometam essas loucuras. Porque eu, infelizmente, eu vim ao Brasil pela primeira vez e logo na primeira vez que eu vim fazer essa cirurgia de retirada, eu estive à beira da morte. Foram 10 horas de cirurgia, eu perdi muito sangue, mas, graças a Deus, eu tive a sorte de encontrar um especialista como o Dr. Luís Paulo Barbosa, que sensibilizou com o meu caso. E eu já tinha feito uma pesquisa na internet sobre esta temática, mas foi, de facto, acho que foi um dos momentos mais delicados da minha vida, porque estou em Portugal, venho para um país que eu não conheço e logo fico à beira da morte, tive que ser levada para um hospital privado para levar uma transfusão de sangue. Então, acho que marcou muito e, quando estava a ver a peça, emocionei-me um pouco, porque eu tenho uma relação muito próxima. A única pessoa da minha família que esteve sempre próximo de mim, é a minha rainha, a minha confidente, é a minha avó. E é curioso, com 75 anos, do interior de Portugal, que às vezes as mentalidades são um pouco mais conservadoras, foi sempre a mulher que esteve do meu lado. Então, eu todos os dias falava com a minha avó. Eu até me emociono um pouco a falar do assunto. E eu não tinha coragem de dizer à minha avó que estava entre a vida e a morte aqui no Brasil. E eu só queria poder recuperar, eu estava preparada para a morte, mas não aqui no Brasil. Queria morrer junto da minha família. Foi uma cirurgia muito, 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 muito difícil. Mas eu, graças a Deus, tenho que agradecer à equipa médica do Dr. Luiz Paulo, que me tratou com muito carinho, me levou para um hospital privado e eu levei uma transfusão de sangue. E eu acho que serviu-me de lição. Acho que foi a fase da minha vida que eu temi, de facto, pela minha vida. E acho que serviu de lição para o resto da minha vida, para não cometer mais essas loucuras. Mas isso não foi um desespero também? Digo, no sentido de, você está num corpo que a sua cabeça é o contrário daquele corpo. Aí você olha e fala assim, puxa, eu estou num corpo que não é meu? A minha cabeça é diferente? Eu não sou isso que eu vejo no espelho? Essas loucuras que eu cometi na altura foi, de facto, por falta de informação. Porque era, de facto, o desejo de querer ficar mais feminina, o mais rápido possível e cometi essas loucuras. Hoje eu vejo as coisas de uma outra forma. Porque, de facto, para quem não sabe, nascer no corpo errado, tudo tem a ver com o cérebro. Nós podemos mudar o rosto, podemos mudar o nariz, mas o cérebro não se pode mudar. O cérebro ou é feminino ou é masculino. Aliás, isto tem a ver à nascença com uma zona do cérebro que se chama hipotálamo, para quem não sabe. E, de facto, eu já nasci assim. Eu não podia contrariar, de facto, porque eu já nasci com esse problema. E só quem passa, de facto, por um processo de transexualidade é que sabe o que é, de facto, nascer no corpo errado. Porque é um sofrimento muito grande. E quando não existe um apoio familiar, é complicado. Porque há pessoas que vivem durante uma vida inteira aprisionadas num corpo errado e vivem infelizes para o resto da vida porque não tiveram, de facto, um apoio familiar e, de facto, uma força, uma coragem para dar este passo. Porque é muito importante ter um apoio familiar. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui harmonizar o apoio da minha família. Mas não foi nada fácil, principalmente para a minha mãe. Hoje em dia eu tenho uma relação, eu tive uma relação muito afastada do meu pai. Como eu disse no início, os meus pais divorciaram-se muito cedo. Mas hoje em dia, eu tive anos de separação do meu pai, que estamos a ver aqui na foto. É muito gratificante esta foto. Sensibiliza-me bastante. Hoje temos uma relação muito próxima. Somos grandes amigos. É curioso. Eu cheguei com o meu pai recentemente. O meu pai agora vive na Alemanha. Se ele me estiver a ver, um beijinho, pai. E é curioso que hoje em dia temos uma relação muito próxima. Chegamos a ir a um barzinho, a uma balada. É tão curioso ter esta relação com o meu pai, que tivemos tantos anos afastados. E hoje em dia eu digo mesmo, eu acho que a base para tudo, o pilar, é de facto a família. Quando não se tem um apoio familiar, nada faz sentido. Você passou por uma fase, você foi expulsa da sua família. Foi, porque... De repente você se viu na rua sem saber o que ia fazer. Aí você se prostituiu para conseguir esse dinheiro. Com esse dinheiro é que você fez a sua operação? Ou como é que você sobreviveu? E quantas operações você fez sem sear do silicone? Eu vou explicar. A cirurgia de reatribuição de sexo em Portugal, ela foi feita em 2008. Eu tive dois anos de acompanhamento médico-psicológico. É fundamental. Até para esclarecer todas as dúvidas, porque é uma decisão irreversível. É uma decisão para a vida. Não há como voltar atrás. E de facto, eu caí no mundo da prostituição. Eu estudei psicologia também. Não exerci de facto. Mas foi para mim muito doloroso, porque eu tive sempre uma educação rígida. Apesar de não ter a compreensão da minha família, mas eu tive sempre uma educação exemplar. Eu sempre tive boas notas na escola. E quando eu caí na prostituição, porquê? Pelas alternativas de trabalho. Porque, infelizmente, seja no Brasil, seja em Portugal, não há uma situação profissional. É difícil para quem é transexual ter um trabalho. Às vezes as pessoas acabam por cair no caminho mais fácil. Num caminho mais fácil, mas que no fundo não é mais fácil. Porque eu tenho traumas, eu vou ficar com traumas para o resto da minha vida. Porque eu não tive essa educação para cair na prostituição. E de facto, eu prostituí-me para poder sobreviver. Porque eu não tinha trabalho. Eu tentei bater a várias portas e as portas fechavam-se. Quando apresentava o documento de identificação e de facto com o nome masculino. Era muito complicado. E a cirurgia, ela foi compartilhada pelo Estado português. Porque é assim que funcionava. Mas eu fui a quarta pessoa em Portugal. Mas também há aqui... Quando eu pensei que todo o meu problema, a minha felicidade, iria ser encontrada com a cirurgia, eu deparei-me com um outro problema. Ou seja, em Portugal, após ter feito a cirurgia de mudança de sexo, não havia uma lei aprovada para mudar a identidade. Então, deparei-me com um outro problema. Dois anos e meio de espera a passar por situações... Comstrangedoras. Comstrangedoras, num aeroporto, numas urgências do hospital. Quando chamavam o nome masculino, entrava eu e o médico ou alguém me dizia eu não chamei esse senhor, eu chamei o senhor Nuno Ribeiro. E eu ter que explicar para pessoas que eu não conhecia de parte alguma que aquela pessoa era eu que estava ali. Então, eu tive também a ajuda que eu tenho que agradecer. Passou aqui as imagens e está a passar imagens. Eu tenho que agradecer a uma grande jornalista em Portugal, que foi a Mafalda Gameiro, que agarrou no meu caso, agarrou na minha história, depois de fazer a cirurgia, porque eu tinha enviado vários e-mails, porque eu estava sem saber o que fazer. E a jornalista acompanhou o meu caso e ela disse, mas esta reportagem só vai terminar quando o seu nome estiver Patrícia Nogueira Ribeiro. Foram dois anos e meio de reportagem. E ela ficou junto contigo, não é, falou? Junto comigo. Nós, ao fim de 15 dias de gravações, nós já éramos uma família, a equipa. Então, foi muito gratificante ela acompanhar um caso ao longo de dois anos e meio. Foi uma reportagem que me deu a visibilidade em Portugal. Eu sensibilizei Portugal e sensibilizei as pessoas além fronteiras, porque a reportagem foi vista através da emissora RTP, pela RTP Internacional. E foi, de facto, essa reportagem que me fez conquistar o carinho dos portugueses, com a minha luta, com a minha simplicidade, com a minha humildade. E foi muito gratificante. E foi aí que eu decidi, de facto, abraçar aquilo que sempre me fez feliz de criança, foi a música. E já que estava na plenitude de mulher, eu resolvi gravar o meu primeiro álbum a solo e daí surgiu a Patrícia Ribeiro. Que é difícil, mas com luta e perseverança a gente conquista. Ah, eu acho que tudo na vida, deveríamos sempre lutar para conquistar todos os nossos objetivos. Porque o meu estava a dizer em off, quando, de facto, as coisas não são dadas de mão beijada, eu acho que não é a mesma coisa. E eu, por ter passado por tanta dificuldade na minha vida, eu gosto de coisas difíceis. Dá-me luta, gosto quando as coisas me dão uma certa... São conquistadas. São conquistadas mesmo. E acho que depois o sabor da vitória, da felicidade, é gratificante. Você quer perguntar, Gabriel? Eu tenho uma dúvida, Patrícia, porque assim, eu estava vendo no vídeo, você chegou a se apresentar como Nuno na TV, né, cantando e tudo mais. Eu quero saber como é que foi a aceitação do público, né, em te conhecer como Nuno, depois te ver como Patrícia, como que foi o seu retorno à TV e à música? Eu vou explicar. Eu quando vejo estas imagens, aliás, eu vou explicar. Eu tentei, como eu sempre fui fascinada pela música, que a música sempre foi meu refúgio em criança, eu gravei um álbum a solo como Ricky. Um álbum. E quando eu tinha... Aqui eu tinha 18 anos. O que é que acontece? Este álbum foi gravado um pouco também para tentar agradar a minha família. Então, eu era uma criança muito infeliz aqui, porque eu estava a cantar, gostava da música, mas não era eu. Então, aqui via-se uma criança, de facto, infeliz, porque foi apenas para agradar a minha família, não estava a ser eu própria. Então, o Ricky desapareceu em um ano. O que é que acontece? Eu estava numa balada, porque foi assim que a minha história ficou conhecida em Portugal. Eu estava numa balada, já com Patrícia, porque de uma hora para a outra o Ricky desapareceu. E eu... E você assumiu. E você assumiu a Patrícia e você é... E eu conheci, eu conheci, de facto, umas amigas numa balada, e eu, quando as vi transexuais, eu disse, é isto que eu quero, agora é que eu vou lutar pela minha felicidade. E de uma hora para a outra, eu coloquei alongamento no cabelo, foi um choque para os meus vizinhos. De um dia para o outro, apareceu a Patrícia. Eu estava nessa balada e encontrei um amigo jornalista que não me tinha reconhecido, mas houve alguém que comentou, olha, aquela menina que está ali, Patrícia, era o Ricky. E o jornalista tentou-me contatar e eu fiquei muito, muito, sem saber o que fazer. E como eu tinha, de facto, o afastamento da minha família, esse jornalista contatou-me e o que é que eu pensei? Eu vou dar essa entrevista e a minha família vai saber que eu não sou mais o Ricky e estou a Patrícia. Então, essa reportagem foi capa de jornal. Uau! Foi ao Jornal Nacional de Portugal, foi a maior reportagem do Jornal das Oito, e a minha família ficou muito chocada, ficou a saber pela TV e nunca pensava que eu estava um menino. Mas como é que eles reagiram? Foram desprocurar? Muito mal. Foi mal? O meu pai ligou, me ficou muito mal, que não merecia eu ter escondido toda essa minha mudança repentina da família. Mas eu não tinha como não esconder, eu não aceitava, né? A única pessoa que foi estando sempre a par, que eu disse, avó, eu estou a tomar hormônio, eu estou a fazer uma transformação, foi a minha avó, porque eu nunca tive coragem de contar nem à minha mãe, nem ao meu pai. Mas é engraçado. A comunicação social foi muito chocante. Mas é engraçado, né? Quer dizer, a sua avó, que vinha de uma geração muito anterior, e que ao mesmo tempo tinha uma cabeça tão aberta, que enxergava você como uma criança infeliz, e que por mais que ela não soubesse o que seria dali para frente da sua vida, te apoiava na felicidade, né? A minha avó pensou que fosse uma fase da minha vida. A minha avó sempre percebeu que eu era uma criança diferente, mas ela pensou que com os anos passassem, fosse apenas uma fase, que a parte masculina se sobrepusesse à feminina. Mas foi totalmente ao contrário, porque a parte feminina foi a que se sobrepôs à masculina. E a minha avó sempre compreendeu. Na altura, eu como vivia com a minha mãe, eu tinha sempre receio de apanhar, porque apanhei muito, não foi fácil. Levava muitos castigos, as crianças na escola eram muito cruéis. Ah, se sofreu muito bullying. Muito, muito. E a minha avó, e a minha mãe, e a minha avó, chegaram-me a levar a vários psicólogos para tentar compreender o que é que se estava a passar. Mas eu com receio de apanhar e levar castigos, quando chegava aos psicólogos, negava sempre tudo. Porque a minha mãe apanhava as maquiagens escondidas, porque eu deixava de comer na escola, para comprar maquiagem, para comprar roupa feminina. E foi muito difícil para a minha mãe. E como é a Patrícia hoje, vendo tudo aquilo que passou, que você se tornou, e mais do que isso. Eu acho que o exemplo que você dá para tantos jovens, que normalmente estão passando por isso, e têm medo de chegar para os pais e falarem, olha, minha mente é de um sexo e meu corpo é de outro. Olha, eu decidi, com toda esta minha história, e também há aqui uma outra vertente que é de salientar. Também não foi fácil voltar ao meio artístico, porque eu também me deparei com o preconceito no próprio meio artístico. Não foi fácil, porque eu pensava que por ter passado por este processo de transição, que não iria incomodar, mas acabei por incomodar outras cantoras também. Acabei por ser mais, portanto, mais uma a fazer concorrência. E, de facto, quando conquistei o meu primeiro disco de ouro com o álbum Lutaria do Amor, em 2013, de facto, incomodei muita gente. Mais ainda. Mais ainda. E foi uma luta também muito grande. Por quê? Porque eu tive, juntamente com a minha gravadora, numa luta para ir cantar nos programas de televisão, não como aquela transsexual, mas como a Patrícia Ribeiro. Não ter que estar sempre, portanto... A mulher, Patrícia. Exatamente. Então, foi também uma luta muito grande. Hoje em dia, eu faço dezenas de programas de televisão em Portugal e vou como uma cantora, como qualquer outra, a Patrícia Ribeiro. Sim, como é, né? Ela assiste o nosso programa lá em Portugal. Ah, assiste Portugal? É verdade. E sigo nas redes sociais. Que demais. E acho fantástico o programa. E estou muito feliz por estar aqui hoje. A gente também é muito feliz de conhecer, agora, de conhecer a sua história e de ver o quanto que você não tem vergonha disso. Eu acho isso extremamente importante também, como exemplo a tantas pessoas, porque a gente tem que ter vergonha quando a gente é bandido, quando a gente é... Verdade, quando faz alguma coisa errada, né, cara? Concordo. Isso não é fazer errado, isso é o seu direito. Eu apenas lutai pela minha felicidade e eu acho que todas as pessoas devem lutar pela sua felicidade. Eu não tenho a culpa ter nascido com uma patologia diferente, eu apenas lutai pela minha felicidade, pelo que estava errado e, de facto, a cirurgia foi, de facto, como eu costumo dizer, foi a cura, de facto, do meu problema genético com que eu nasci e essa luta e todas as batalhas com que eu me deparei, hoje em dia, para mim, eu olho para trás, mas eu estou feliz, estou realizada. Ah, leu, né? Canto, o que eu mais gosto de fazer é cantar, porque acho que a música nos alivia a alma e eu, quando estou em cima de um palco, eu tento esquecer tudo. Até posso estar com algum problema, mas quando eu estou em cima do palco, eu tenho que levar alegria para todas as pessoas que me estão a ver e que me estão a aplaudir e é gratificante. Eu sinto-me hoje mesmo muito feliz. Aliás, eu estar aqui com vocês, acho que vocês notam pelo meu olhar, rendi a felicidade. Ainda mais porque também consegui conquistar a felicidade a nível sentimental. Eu vim pela primeira vez agora ao Brasil com o meu namorado. Estamos em lua de mel. Ah, que é o boi magia, viu? É o boi magia. É verdade. Ele está tímido. Você deixou ele tímido. Sim, e foi também muito difícil. Acho que às vezes eu tiro-lhe o chapéu também. Por quê? Porque por ele ter assumido a relação, ter quebrado os tabus, ter quebrado o preconceito, eu acho que é muito importante para nós que passamos por este sucesso. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito carente, sou uma pessoa com muita falta de carinho por tudo o que eu passei e acho que quando nos aparece alguém que nos assuma sem preconceito e nos dá um pouco de carinho, sem vergonha e quebra tabus, eu acho que é mais fácil conquistar porque de facto o que nós procuramos é de facto o carinho, a aceitação. Então eu estou a viver uma fase muito feliz da minha vida. Também vim aqui ao Brasil divulgar o meu novo álbum, que está aqui um exemplar exclusivo que eu trouxe, que ele só vai estar à venda nas lojas a partir do dia 6 de maio. Ah, só 6 de maio, está quentinho, que legal, que lindo. Eu trouxe pouquinhos exemplares. Esse é um exemplar exclusivo aqui para o vosso programa. Que legal, obrigada. É um álbum diferente porque eu senti necessidade, Cátia, de fazer uma evolução na minha carreira. Então há um álbum que marca, portanto, uma época, porque eu decidi regravar neste álbum as músicas que fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Ah, que legal. Não só as brasileiras, as brasileiras para retribuir todo o carinho do público brasileiro que me recebe tão bem sempre que eu venho ao Brasil e eu já tenho mais de 110 mil seguidores no Facebook desde que eu vim ao Brasil. Que legal. É verdade, eu tenho consciência disso. Então eu decidi regravar neste álbum a êxitos que marcaram também uma época no Brasil, como Rosana, que vamos ouvir, como uma deusa, Leandro e Leonardo, Temporal de Amor. Regravei também Meu Primeiro Amor e, claro, os internacionais como os Europe, Countdown, a Samantha Fox e o It Boys Boys, que é o single principal deste álbum. Então eu estou super radiante. Você vai fazer shows também aqui pelo Brasil agora? Já começa a pensar nisso? Agora comecei a divulgação. Que legal. E de facto as coisas... Eu cheguei há dois dias, mas de facto está a surgir tanta coisa. Eu estou super feliz com a receptividade do público brasileiro e quero agradecer a todos que estão a assistir ao programa nas redes sociais. pelo carinho que eu recebo, porque eu sempre... Eu amo o Brasil e sempre que venho aqui, eu vou de coração cheio para Portugal com o carinho que vocês me dão aqui. Sinto-me completamente em casa. Vamos cantar? Vamos. O pessoal fica mais com o cantar ainda. Você canta demais, ó? Sim. Vamos embora. Patrícia Ribeiro ao vivo. A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do ar Eu saio dos seus olhos Eu robo pelo chão Feito um oito que caima Magia negra Sedução Como uma deuda Você me mata E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha, ó rai Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Trocando sonhos Fora da lei Como uma deuda Você me mata E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar O animal que ronda Tão perto das lendas Tão perto das lendas Tão longe do fim Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deuda Como uma deuda Você me mata E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Como uma deuda Gente, que lindo! Olha, você tem que vir fazer um show no Brasil Não, vários Acho que um por cidade Ficou muito lindo Deixa eu apresentar aqui Jair, sua e Juliana Como vocês dançam, hein? Exatamente A gente até se animou A sua chicadinha de braço Nós três Gostou, Katia? Amei Gostou é pouco Obrigada Deixa eu mostrar aqui, gente O CD da Patrícia Ribeiro Então, 6 de maio A gente vai encontrar a venda 6 de maio Vai estar primeiramente em Portugal E depois, quem sabe Voltarei novamente ao Brasil Quem sabe não Tem intimada, não é nem convidada, viu? Olha, o site é www.patriciaribeiro.net www.patriciaribeiro.net Siga também a Patrícia Ribeiro Nas redes sociais E comece a pedir Para fazer shows aqui em São Paulo Aqui no Brasil Que vai ser fantástico Um grande sucesso, com certeza Amei De conhecer Que você realize todos os seus sonhos Muito obrigada Pelo carinho E obrigada a vocês também Pela simpatia Obrigada Viu o sucesso? Olha, gente Que lindo, né? Que show Já pensou um show inteirinho Olha, acessa o site www.patriciaribeiro.net Obrigado, gente Obrigado, gente